Existem várias coisas que podemos fazer para deixar a navegação em um mapa grande, como por exemplo esse aqui, mais interessante. Para quem não sabe, esse aqui é o mapa, a cidade em que se passa o nosso jogo Pixel Nightfall. Além de tudo que já temos nele, que eu já mostrei aqui no canal, inimigos, obstáculos, itens e habilidades para coletar. Nós estamos trabalhando nessa parte de preencher um pouco mais esse mapa, para que ele tenha desafios diferentes para o jogador. Isso tudo de certa forma aumenta também o tempo de gameplay, o que é muito bom. Então vem comigo que eu vou mostrar tudo o que mudou e o que adicionamos no game, beleza? Bora para o vídeo! Nós já iniciamos os testes do jogo há algum tempo, então já tem pessoas jogando o Pixel Nightfall e nos ajudando com feedbacks, reportando bugs. E a gente vem sempre corrigindo e melhorando o jogo de forma geral. Algo que a gente percebeu nessas gameplays de teste é que estava fazendo falta não poder escalar as paredes dos prédios também para os lados. Por conta do primeiro prazo que tínhamos definido para terminar o desenvolvimento do jogo, a equipe tinha decidido não criar essa lógica por enquanto. Deixamos o personagem podendo apenas subir e descer mesmo. E para resolver essa parte de ir para os lados, foi tudo feito com o level design. Então é por isso que é normal vocês verem essas plataformas, telhados e madeiras aí nas laterais dos prédios. Porque era dessa forma que a gente conseguia rotacionar uma construção e depois subir na parede do outro lado dela novamente. Agora foi adicionado essa possibilidade também. Nós continuamos deixando essa opção das plataformas, mas agora o jogador consegue escalar os prédios da forma que a gente espera. Que é chegar nas laterais aí das paredes e poder passar para o outro lado. Isso melhorou muito em vários aspectos, na navegação, criação de puzzles e até mesmo para despistar ou fugir dos inimigos. Agora também adicionamos torretas pela cidade. Essas torretas miram automaticamente no jogador assim que ele se aproxima delas. Elas vão derrubar quando estiver voando dentro do alcance delas aí. Ou matá-lo se caso o jogador já estiver no chão e próximo a uma torreta. Como eu disse no começo, estamos trabalhando mais nessa questão de tempo de gameplay. E até o final do vídeo vocês vão ver outras coisas que nós fizemos a respeito disso. Essa aqui é uma delas e simplesmente com essa nova variação da escalada, mais essas torretas, conseguimos adicionar um novo desafio que já nos permite explorar essa nova variação da mecânica de escalada, de conseguir passar para as laterais dos prédios e conseguir aí desviar do perigo. Tanto isso quanto também para aparecer pela primeira vez em gameplay uma torreta, que é algo muito importante no jogo mais pra frente e que já é bom o jogador ter esse contato antes. Pode não parecer, mas só isso aqui já nos deu várias possibilidades de trabalhar. Temos as torres de comunicação que também são muito importantes no jogo. O nômade vai interagir com essas torres. E antes o jogador podia ir simplesmente chegando até essas torres da forma que ele bem entendesse. Bom, na verdade agora ele ainda pode fazer isso, mas com uma diferença. Porque agora pode ter alguma torre que está sendo protegida por uma dessas torretas. Então ele vai precisar pensar e identificar onde estão ligados os cabos dessas armas pra que ele possa desativar e depois disso conseguir chegar até a torre. Então percebe como isso faz diferença? Antes era possível ir de uma torre a outra sem nenhuma regra, mas agora a gente tem um puzzle, não é uma sequência exata, tem mais de uma forma de fazer, mas com certeza vai deixar mais interessante e desafiador. E o mais importante de tudo, nós estamos gerando situações que aumentam o tempo de gameplay sem precisar deixar o jogo mais difícil. Tipo, de forma que o tempo de gameplay aumente, porque o jogador está sempre perdendo e tendo que voltar várias vezes. Isso na verdade é ruim e provavelmente fará a pessoa desistir do jogo, a não ser em casos específicos onde a proposta do jogo é ser difícil mesmo. Aqui nós estamos colocando sim desafios que ele pode acabar perdendo, mas na grande maioria das vezes ele vai estar progredindo, só que de uma forma não tão linear quanto antes, e que por esse motivo acaba levando mais tempo. Eu estava andando aqui pela cidade enquanto eu gravo o vídeo, e olha só, eu acabei de achar aqui o seu like. Poxa vida, nem precisava, na verdade precisava sim, muito. Muito obrigado, de verdade mesmo. Eu vou pegar logo aqui antes que ele some, né? Pronto, seu like já está garantido agora. Que beleza, hein? Hã? Pera aí, o que é aquilo ali? Eu vou dar uma parada ali, hein? Deixa eu ver direitinho. Ih, rapaz, olha só. Sua inscrição. Agora sim, vou pegar ela logo também, né? Pra garantir. Pronto. Muito obrigado. Like e inscrição, top demais. Valeu, galera. Tamo junto. O que eu vou mostrar pra vocês agora é tão simples, mas ao mesmo tempo ficou tão divertido, que eu mesmo me surpreendi com o quanto eu me diverti testando isso no jogo. Nós adicionamos alguns pontos pelo mapa, que chamamos de luz fantasma. Quando nós chegamos perto de uma dessas, ela começa a fazer um percurso, e basta o jogador conseguir seguir todo esse trajeto para coletar essa luz. Se a luz fantasma começar a se mover e o jogador não conseguir acompanhar ela, ela vai sumir e aparecer no começo do percurso para que o jogador possa tentar novamente. Mas agora deixa eu mostrar pra vocês como esses percursos foram feitos. Essa é a parte mais legal. Esses caminhos, galera, são os próprios caminhos que nós mesmos, os desenvolvedores, fizemos jogando o jogo. Então você poderá seguir um percurso que nós nos desafiamos a fazer jogando o jogo e deixamos gravado. Estando aqui parado em um local do mapa, eu posso apertar uma tecla para começar a gravar o caminho que eu vou fazer. E depois disso eu aperto novamente para salvar esse caminho. E da próxima vez que eu iniciar o jogo, uma luz fantasma vai estar posicionada ali. E já será possível começar a tentar replicar os meus movimentos anteriores. Também temos uma tecla configurada para mostrar esse trajeto pra gente. E cara, isso ficou divertido demais. De verdade mesmo, é uma das coisas que eu mais fico fazendo quando estou jogando o jogo. Aqui eu fiz um caminho utilizando todas as habilidades do personagem, né? A asa, o dash, o gancho. Mas temos também caminhos mais simples no começo, que será possível concluir mesmo que sem as habilidades ainda. Para o jogador poder entender como que funciona. Agora eu vou mostrar para vocês como que isso ficou massa com os sons, depois que adicionamos efeitos sonoros no fantasma. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL